O ministério para mim é entrega, é missão, é se dedicar com o mais profundo da alma a uma obra que Deus nos confiou e dar o nosso melhor. Assim como Jesus fez o seu melhor e deu tudo por nós para nos salvar. Eu orava para que Deus me desse uma experiência, que pudesse me preencher de uma forma mais intensa, que eu pudesse, de uma certa forma, me gastar mais na obra, sentir mais útil, mais desafios. Quando foi no ano 2017, Deus deu essa oportunidade de ser missionário no centro da Amazônia, um lugar desafiador, mas um lugar que nos trouxe muita alegria e nós tivemos o prazer de poder ter igrejas na área indígena e ter um ministério que a gente sente hoje que nos preenche, nos dá essa alegria que faltava. O meu maior sonho, desde que eu cheguei aqui, era ter um barco e pudesse, de tempo em tempo, ir em uma comunidade que não tem presença adventista e pudesse pregar uma por uma nessas comunidades até a última comunidade. Só que na área indígena são mais de 50 comunidades e em todo o nosso território são quase 200 comunidades. Dessas 200, temos presença somente em 11. Então, o nosso desafio é muito grande. Toda vez que nós subimos o rio, chegamos na comunidade, somos bem recebidos, somos bem acolhidos. A alegria deste povo supera todo o desafio. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui no distrito de Maués, eu pastorei a área indígena que fala a língua satere-maué. E é uma língua que não é fácil. É uma língua simples, é um dialeto, mas não é fácil de aprender para quem não convive aqui no meio. Mas graças a Deus, as comunidades que são adventistas, a maioria entende o português e se comunica em português. A CIDADE NO BRASIL Este ano tivemos a ideia de fazerem lares de esperança, que era cada casa uma igreja, cada casa um ponto de pregação. Então desafiamos os irmãos a abrir os seus lares e eles pregarem para os seus parentes e para os seus vizinhos. Nós temos mostrado à igreja que há um espaço para que cada um faça uma obra, uma parte. E desafiados os irmãos a entender que a força da igreja está nos irmãos, no rebanho. O pastor é um líder que capacita, motiva, desafia, treina. Mas a força está nos irmãos. O exército do Senhor são os irmãos. E nós temos levado eles então a acreditar primeiro que eles podem. E eles realmente têm conseguido. E isso é o conceito de igreja que nós queremos trabalhar. Uma igreja que não é consumidora, mas uma igreja que é ativa. Uma igreja onde cada um se envolve e cada um é discípulo e está engajado na obra de fazer discípulos. O que é necessário para a gente cumprir a missão é estar disposto. É dizer, estou aqui. Embora muitos se acham incapacitados, muitos não estão prontos para a obra, mas se a pessoa estiver disposta, disponível, Deus pode usá-la de uma forma extraordinária. Deus pode capacitá-la, Deus pode dar os recursos, os meios que ela precisa e usá-la como instrumento poderoso para a obra da pregação do evangelho e salvação de almas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL